um problema comum em matemática é somar os primeiros números vamos supor que eu queira somar todos os números até 100 não estou conseguindo fazer pontinha que eu quero somar todos os números até sem que tem essências então mais 98 mais 99 mais é isso não é uma tarefa simples de fazer um mais dois e e somando mas se você pegar e fazer um mais sem 101 2 mais 99 também é 101 3 mais 98 também é 101 de tal modo que eu vou ter 50 vezes 50 vezes sem certo até 50 vezes sem eu não sei como fazer essa lousa é que fazer não sei mexer com isso aqui então essa soma vamos simplificar comprar um caneta touch melhor essa soma que é 101 vezes 50 porque são 50 soma só essa 101 é só 101 e todos os outros não 101 50 vezes essa soma é 5050 que é isso